Teste anti-doping virtual, isso é algo que a agência americana, a USADA, a agência americana de controle de anti-dopagem lançou há algumas semanas e foi publicado esta semana aqui nos Estados Unidos. Hoje eu vou explicar para você de uma forma prática exatamente como está funcionando e qual é a intenção de que isso aconteça. Em primeiro lugar, vocês precisam saber de que como estamos globalmente numa quarentena, muitos lugares do mundo em completo lockdown, as agências de controle de dopagem têm seus trabalhos extremamente prejudicados. Pessoas que não podem ser visitadas por ninguém e até mesmo até a própria saúde dos fiscais e dos próprios atletas. Muitas agências, a grande maioria globalmente, inclusive suspendeu por completo os seus testes que estão sendo realizados. Foi aí que a USADA, a agência americana, decidiu fazer algo novo. É um programa piloto, foi lançado há três semanas, ela escolheu algum determinado número de atletas que estão fazendo parte deste programa. E tudo começa como todos os atletas estão devidamente cadastrados, com seus endereços, seus horários, seus telefones, tudo o que já se faz no sistema ADAMS. O sistema ADAMS é exatamente aquele sistema que toda semana o atleta vai lá e coloca onde ele vai estar, o horário e assim por diante. Hoje, atualmente, nos Estados Unidos, os próprios entregadores da Amazon e todo produto que você peça online, eles já não estão mais entregando na sua mão. Até pela questão do distanciamento social, o que eles estão fazendo é o seguinte, Ou eles deixam a caixa na frente da sua casa, batem na porta, ou se algum produto que requeira a assinatura, eles ligam para você, perguntam, você está em casa? E perguntam alguma informação, tipo, qual o número da sua carteira de identidade, qual o número, a data do seu nascimento. Se ele confirmar, ele vem e ele deixa a caixa na frente. Ou seja, já não existe mais esse contato. Então, basicamente, é isso que está sendo feito, por exemplo, no caso da Alçada. A Alçada cadastrou alguns atletas dentro dos Estados Unidos que fizeram parte, estão fazendo parte, deste programa que eu vou explicar aqui para vocês. Entre os atletas que fizeram parte, eu soube que duas nadadoras, a Keiri Ledeck, que mora no norte da Califórnia, treina lá em Stanford, e a Lily King, que mora em Indianápolis, perdão, em Indiana, no estado de Indiana, perto de onde treina na Universidade de Indiana. E essas duas atletas, elas fazem parte desse grupo de atletas que está fazendo, dentro desse programa piloto que foi testado, já fazem três semanas que o programa se iniciou, os atletas já fizeram até mais de um teste. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, vamos dizer que chegou a pessoa que faz a entrega, telefona, faz o cheque e eu vou escrever esta caixa na minha residência. Então, eu vou receber esta caixa e dentro dessa caixa, assim que eu recebo essa caixa, imediatamente ao receber a caixa, a pessoa que faz a entrega já emite diretamente para a USADA, o central de inteligência da USADA, ele acabou de receber a caixa. Então, assim que eu receber a caixa, imediatamente eu também recebo uma ligação telefônica no meu celular, já ligou lá da USADA, ligou para mim e ó, a caixa chegou para você, perfeito. Assim que eu receber essa ligação, inicia-se uma conversa virtual em vídeo, que estão sendo utilizadas duas plataformas, ou a Zoom ou o FaceTime do iPhone. Então, inicia-se uma conversação, eu recebo a caixa com o telefone aberto, eu até vou segurar para que vocês possam ver, eu vou abrir a caixa, perfeito, e nós estamos conversando lá com a USADA e eu tenho dentro da caixa dois frascos, perfeito. Eu peguei dois frascos de exemplo apenas para mostrar a vocês. Então, são dois frascos, evidentemente não são frascos que estariam marcados nem nada, tudo isso sendo filmado. Eu recebo esses dois frascos, um eu vou escolher qual será a amostra A, e o outro eu vou escolher qual será a amostra B. Os dois frascos eu vou determinar quais serão uma e outra. Essa pode ser a A e essa pode ser a B, eu que decido. Tem um terceiro frasco, que é o chamado frasco de coleta, e tudo isso sendo filmado por mim. Eu indico, este vai ser o A e este vai ser o B, os frascos têm números e tudo está sendo assistido pelo vídeo. Eu vou até o banheiro, e aí tem uma coisa interessante, que é que no banheiro a ação de urinar, que no processo de controle de dopagem, ela é observada pelo fiscal, no teste virtual não é. É uma questão de privacidade que está sendo feita. Por exemplo, quando você faz um exame antidope nos campeonatos mundiais, nos Jogos Olímpicos, até mesmo nos controles fora de competição, que o fiscal vem com você, ele vai até o banheiro e ele olha você urinar. Por exemplo, no caso das mulheres, ele olha o componente que recolhe ser colocado próximo do lugar da urina, assim como o homem. Ele olha mesmo exatamente para ser... Inclusive tem que tocar até, e isso é observado pelo fiscal. É diferente do caso que nós estamos tratando aqui. Aqui, eu cheguei no banheiro, estou filmando tudo, na hora que eu vou urinar, eu vou me fechar, eu não preciso mostrar nada para você, e eu vou fazer a minha coleta de urina. Assim que eu fizer a coleta de urina, eu volto para a câmera. Eu volto para mostrar para você o que eu estou fazendo. Quando eu voltar para a câmera, dentro da caixa tem um pequeno, como se fosse um medidor de temperatura, pequeno, que é descartável, que ele é colocado dentro da urina que foi coletada, e indica a temperatura da urina. E aí indica se a urina é fresca, porque vai que eu pudesse ter guardado uma urina de ontem, e a temperatura não iria dar. Então, ali vai estar apontado que a urina acabou de ser recolhida. Com a urina que acabou de ser recolhida, eu abro a amostra A, eu abro a amostra B, e vou colocar a urina até um determinado nível da amostra A, e até um determinado nível da amostra B, e eu fecho os dois frascos. E esses, para quem está, o atleta que já é acostumado com controle de antidopagem, ele sabe como isso funciona. Para quem não conhece, não sabe. Mas é daquele tipo de frasco que você lacra, e para abrir vai ter que romper. Então, seria fácil para a usada identificar que teria sido rompido. Então, esses dois frascos, depois de recolhidos, eles serão colocados de volta dentro da caixa. E aí, dentro da caixa, tem dois chips, e você vai pegar um. E o chip, basicamente, é como se fosse uma moeda. Aqui é um quarter, né? 25 centos, normalmente desse tamanho. Com esse quarter, e novamente com o celular, tudo isso sendo filmado por você mesmo, você vai pegar esse chip. E esse chip será colocado no seu braço. No seu braço. Você vai fechar o braço, tudo isso sendo filmado. Você fecha o braço. E, ao fechar o braço, vai sair uma gotícula de sangue, que é recolhida pelo chip, que é guardada. E aqui vai para, novamente, guardado dentro da caixa. Então, esta coleta é a coleta de sangue do atleta. Ou seja, o exame antidoping virtual, ele está com a capacidade de coletar sangue e urina. E aqui tem dois aspectos. A quantidade de sangue é mínima, é pequena, realmente. A usada conseguiu fazer isso de uma forma bem científica. A coisa está realmente funcionando. E tem aí, até, por exemplo, digamos que eu utilizasse uma urina de outra pessoa. Na hora que eu fosse fazer a coleta de urina, vamos dizer que eu, ao invés de eu pegar a minha urina, teria uma outra pessoa no banheiro que urinasse e eu pegasse a urina dela. Só que na hora de comparar o DNA da coleta de sangue com o da coleta de urina, daria diferente. Então, é mais uma maneira de estar sendo constatado de que o teste é legítimo. Terminado a coleta de sangue, eu vou pegar o chip devido em pacote, boto dentro da caixa, fecho, lacro, porque é uma caixa que já vem lacrada, e imediatamente comunico a alçada. Há um detalhe interessante, que é de que essa conversa virtual, ela também tem um relatório a ser preenchido. Que relatório é esse? Eu indico que eu estou... Quando vocês que são atletas que já fizeram o exame antidoping, que tem uma série de páginas para serem respondidas, se você está tomando algum suplemento, sim, qual é o suplemento, tudo isso é respondido na tela do teu telefone. Ou seja, durante essa conversa virtual, toda ela é resolvida. E você tem uma hora desde o recebimento da caixa para que todo o processo seja iniciado, não necessariamente concluído. Ou seja, assim que eu receber a caixa, eu tenho uma hora até eu iniciar o meu processo. Parecido com o que acontece nas competições de natação, que você termina de nadar, você tem até uma hora para resolver todas as solturas, premiações, aquelas coisas todas para começar o processo de coleta de exame antidoping. E aqui é a mesma coisa, aqui eu respondo tudo na tela do meu celular, eu assino, eu digo que tomei isso, eu não tomei aquilo, e não estou tomando nenhum tipo de medicação, e assim por diante. Então, todo esse processo, ele é fechado, a caixa é lacrada, e imediatamente há um comunicado que sai lá da alçada para a empresa contratada para fazer a entrega e o recolhimento da caixa, essa caixa é levada, e essa caixa não é levada para a alçada. Você sabe que quem faz as análises de controle de exame antidop não é a agência de dopagem, sim os laboratórios contratados. Inclusive, quando eles recebem uma caixa como essa, e eles vão olhar os frascos, eles analisam a amostra A, e eles armazenam a amostra B. E todos os laboratórios, isso é importante, porque tem muita gente que diz que o laboratório, já vi isso várias vezes, que o laboratório tal tentou me prejudicar, isso é bobagem, porque o laboratório nem sabe quem é você, porque nas amostras só vem o número, não vem nem o atleta, o esporte, o país, ninguém sabe absolutamente nada, porque a agência de dopagem é uma coisa, ela sabe que esse número tal é aquele Ledeck, o Michael Felton, seja lá o que for, mas os laboratórios, não tem a mínima noção, os laboratórios só vão receber um número, no qual esse número mostra A, medida não, resultado analítico adverso, zero, não teve nada, negativo, e o outro positivo, e ela comunica à agência, o número tal, 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 apresentou substância tal, quando é o resultado positivo. E enfim, este processo todo, na minha opinião, ele é, na minha opinião, eu ainda acho que precisa ser melhor trabalhado, melhor desenvolvido, mas ele é interessante, porque ele atende até mesmo uma nova realidade que nós estamos passando, até mesmo de uma nova perspectiva que nós estamos diante não só da quarentena, mas talvez até do que possa acontecer, porque se você pensar bem de forma, vamos dizer assim, de logística e financeira, você está cortando aí pelo menos 70, 80% do custo operacional de todo o processo, porque você não vai ter mais, no caso do Sun Yang, o caso do Sun Yang, não teria acontecido absolutamente nada disso, você está me entendendo? Então, tipo, nós estamos, e elimina, porque aí você teria que ter uma pessoa que é o responsável, mais um fiscal, e aí passagem, hospedagem, alimentação, mais a diária do determinado funcionário. Então, de você pensar operacionalmente, talvez esse seja um grande passo. Está começando, acho que aí no princípio, ainda tem a questão da privacidade, que eu acho que eu faço, eu faço questão de repetir ela, porque quando a gente faz a fiscalização do exame antidoping em pessoa, o fiscal olha você fazendo o xixi, ele olha para você fazendo o xixi. Você vê ele, o cara pelado ali, a menina, a mulher observando as mulheres, e o homem observando os homens. Isso acontece. Neste caso, especificamente, a ideia é não ter essa pessoa visualizando. Não ter. Essa é uma ideia. Isso é um programa piloto, gente, não está aprovado ainda pela UADA nem nada. Isso é um programa piloto que está sendo lançado com alguns atletas da OSAB. Mas a ideia aqui, e talvez a intenção é de buscar uma forma de que seria quase que impossível que acontecesse a fraude. E aí, uma das alternativas foi essa. Primeiro, o exame de sangue comparado com o exame da urina, que vai identificar pelo DNA. E o segundo é a questão da temperatura. Porque assim que eu faço a urina, a minha temperatura da urina tem uma determinada da temperatura e o indicativo, que é um dispositivo que vem dentro da caixa que o atleta recebe, vem um dispositivo que vai identificar se aquela temperatura ali, a urina foi tirada agora e não uma urina que vinha sendo guardada há alguns dias. evidentemente, que provavelmente a gente sempre sabe que, infelizmente, sempre existirão pessoas mal intencionadas, mas eu acho que é um processo muito interessante, merecia esse esclarecimento e acho, tenho certeza, que vocês devem ter gostado dessa novidade e principalmente ter trazido para vocês a explicação para deixar mais claro. Valeu? A gente se vê. Até lá. Tchau. 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 Tchau.